Olha o vovô, o jeito que ele tá lá, ó, de coletinho, coletinho que ele ganhou, quero ver agora, olha a hora que ele vê esse presente que ele vai ganhar agora aqui, acabou de chegar aqui pra gente E aí, meu Vanessa O que? O que que foi? O que que é isso aí? Coisa boa Ó, ô, traz um vídeo lá pra nós aqui, ó Você tomou remédio? Você tomou remédio? Tomou remédio? Não Então Eu tomei porque eu vou tomar da janta, o remédio da janta e tudo compreendido daquele que tá lá naquele vídeo Eu não tomei nada O que que é isso? Uma empresa de fabricação de pijamas e ficamos muito felizes de poder comprar um pouco da nossa história O que que é isso? Fizemos esse produto com todo carinho e educação que vocês merecem É uma honra poder enviar nossos produtos para pessoas tão especiais quanto vocês Estamos acompanhando diariamente Caiu, ó, vem aqui Peraí, vô Espero que gostem desse pequeno presente da nossa empresa Confeccionado ativamente para vocês Presente, pijama De pega pra mim Vem cá Vem cá por o aparelho Vem cá por o aparelho Vem cá Me pega um pouquinho desse aqui agora Pra mim tomar agora, daqui a pouco Porque esse aqui fica pra manhã Aí fica pra manhã Qual que é? Mulha Mulha Nossa, que salé Amém gostosa Caiu Vai que não precisa cortar um pedaço Ou você põe mais pra cima Igual você põe suas calças Eu vou lhe cortar Por aqui, ó Por aqui, ó Rola lá É, ué Gostou, vó? Pijaminha pra vovó e pro vovô, ó Tem dois ainda, ó Dois pro cê e dois pro vovô? Dois pro cê e dois pro vovô Nossa, olha que malha gostosa Nossa, bem gostosa Uma malha muito boa, hein? Olha por dentro como é que é quentinho, ó Passa aqui pra você ver Pelo que a panela é por fora Olha Olha Quentinho, vó Olha que delícia Nossa, mas que maravilha, meu Deus Será que a gente merece tudo isso, Caio? Será, pessoal, que a vó merece tudo isso? Comentem aí Meu Deus Olha que coisa linda Olha Vou ficar quentinha Pra dormir Aí, ó Nossa, muito, 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 muito Obrigada, viu? Você gostou? É Luana, confecções, né? Você gostou? Abre o papel que tava linda Abre o do vovô também pra ver o do vovô Ai, tá lendo Não tô com cê, velho Tem um do vovô Vamos ver o do vovô Vixe Olha Gostoso também É? Pentinho Nossa Agora vamos ver se vai A calça vai ficar grande também, certeza A calça vai ficar grande Mesmo corta Ixi Dá quase o pescoço do vovô Gente, que ele é baixinho Mas tá bom Antes, grande do que pequeno Ah, é lógico Melhor grande do que pequeno Ah, é difícil, né? Enjoado Ele tomou banho já? Já O coletinho, ele gostou, né? É, tá lá Nossa, esse é o lenhador de todos, hein? Hum, cai Luana Confecções Olha que bonito Deixa eu ver Nossa, quentinho, vó Que delícia Era tão bom Se ele pôs essa Mas eu duvido Do jeito que ele é O quê? Eu não fiz isso aí, não Ah, quando tiver bem frio Quero ver se eu não dormir Eu vou mandar Eu vou me ver Eu vou me ver Dá dois Dá dois Eu vou me ver Eu vou me ver Direitinho Vou mandar cortar um pedaço Dá dois Dá dois Eu vou anésio, vó Vou arrastar no chão Vai, dois Adorei Adorou, vó? Adorei Olha Põe aí uma blusa, vó Tenta pôr uma já Vamos ver Põe por cima Por cima mesmo É grande Dá pra pôr por cima Vai, vamos ver Pode pôr, vó Vamos ver, Leão Vamos ver, Leão Como vai ficar? É daqui, Sá Minas Gerais De Minas Gerais Minas Gerais, vó Vem pelo Correio Pelo Correio Puta que pôr Nossa Senhora Olha, vó Não ficou bonita? Apertado Cuidado com o óculos Você pôs do lado certo? Acho que sim A etiqueta eu acho que foi pro outro lado Você pôs do lado errado Pôs, pôs do lado errado Acho que é do outro lado Tá vendo? Não tem nada aqui que marca Não tem? É, eu não achei a etiqueta aqui também É isso aí, né? Olha a vó Como ficou bonita É flanela, vô É flanela, né? Ah, não sei se é flanela Eu tô falando Não sei se é É, ué É flanela da boa É flanela da boa Deixa eu ver se é feio chique Vovó, põe a calça já Vou pegar a calça pra você ali Não, não A calça tem que cortar Não é nada Tem que cortar Olha só que velha chique, gente Ai, eu acho que tá certo, viu, Caio? Gostou? Lá de Minas Gerais, vó? Vixe, Maria, tá me dando até calor É mesmo? Que gostoso O dia que tiver frio mesmo, nossa senhora Dá por as duas Vai valer Vem aqui agora E manda uma mensagem pra lá Não, não vou mandar, não Por quê? Porque você não tá obedecendo Você não tá tomando remédio É o negócio, é sua avó, não é eu Não quero nem saber É pra eu Oi, vó, fala Ajuda eu tirar Porque Essas coisas me enfiar assim Vai, pronto Aí, cuidado com o óculos Aí, ó Agora não agradecer o presente Cadê o remédio? Vamos tomar o remédio? Agora não Vai ter hora certinha pra tomar o remédio Hora do almoço, que você não almoçou Daqui a pouco tem o outro, né? Perfeitamente Mas daquele Mas daquele Desse remédio que tem ali agora Eu vou tomar um comprimido daquele E o que vai tomar agora de tarde Um comprimido Eu falei com o médico hoje Vai voltar a fazer a vitamina Vai Tá bom? Se você não tomar Eu vou chamar a ambulância Nós vai resolver Vai Chama quatro ambulâncias Vai vir duas de cada lado Uma sobe e outra desce Duas sobem e duas descem Isso Tá, você tá achando engraçado, né? Uma gata é 17, rapaz Você não esquece disso Não par de gritar Não par de gritar Vocês estão gritando Vai que eu Par de gritar Você tá achando graça, né? Toma as pijamadas nele Olha o monte de roupa que tem aí Que mandou E agora não vai querer agradecer Mas eu agradeço É Bando de safado Só safadeiras Vem após o vosso reino Necas Não seja feita a sua vontade Assim na terra Como no Espírito Santo Ah, é, né? As suas pingas Eu vou levar tudo embora Mas, sim, sim É Só vem a nós Eu vou levar as suas pingas E embora Você tá pensando Que eu não tenho dinheiro Pra comprar Então tá bom Hoje eu vou levar As oito garrafas Vai mexer lá Experimenta Experimenta mexer lá Você já me tirou As partes da rafa Só vem a nós, não é? Agora eu vou pegar as suas pingas Pera aí Que a gente já vai ajeitar já Ei, meu Deus Vó, você gostou? Eu adorei Então agradece aí A Luna Luana Confecção Lá de Vina Virais Ela não pôs o nome De ninguém Luana Confecção Equipe de Luana Confecção Pijama Uma pessoa Deve ter ouvido Ligar lá Aí vocês ligam amanhã Ligar pra onde? Lá pra Essa firma aí Por que ligar pra firma? Pra nada Pra agradecer Porque eles Andaram Olha, olha Ó, ele tá Ele tá filmando aí Vai agradecer aqui Oi, Ana Confecções E nós adoramos O presente Muito, muito Obrigada Mas não precisava Não dar tanto presente Imagina A gente não merece Tanto assim Não Viu? Deus te abençoe E que sua confecção Vai cada vez melhor Pra frente Subindo mais E mais E mais E com muita saúde E com muita alegria E Deus abençoe a todos aí Da Luana Confecções Eu muito obrigada mesmo Adorei Amém, amém Agora você tem que agradecer o seu Agora você tem que agradecer o seu Você agradeceu, né? Eu, né? Eu agradeci Você tem que agradecer também? Tem Você também ganhou Então vem aqui Pra me agradecer Vai lá perto dele Explica pra mim O que eu tenho que falar Como é que é Como é que não é Porque eu não sei Luana Luana Abaixa aí, vó Empresa Luana, né? Vó, abaixa aí, vó Vem Isso Vai, fala Fala Empresa Luana Já tá ligado Tudo direito Tá Empresa Luana De Minas Gerais Não é? Isso Aqui é o Vovô Anésio Agradecendo O belo presente Que vocês me mandaram Fiquei todo contente Todo satisfeito Por receber um bom presente Desse daí Eu fico muito agradecido E que Deus Lhe dê em dobro Do que vocês deram pra mim Boa Obrigado Luana Confecção De pijamas Lá de Minas Gerais Fala pra ele Que agora elas querem ver ele Um dia com o pijama Ah é Ela Ela falou pra você Pôr o pijama Pra testar Amanhã eu testo Amanhã você testa Isso aí galera Obrigado Viu Lu Fica com Deus Ninguém do pijama Eu tô aqui